E Carolina, uma outra operação da Polícia e do Ministério Público contra um esquema de corrupção do Detran no Rio de Janeiro, não é? São 48 mandados? Isso mesmo, Ericka. Olha, são 45 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva cumpridos na região metropolitana no Rio de Janeiro. O esquema era realizado por pessoas ligadas à Prefeitura de Magé entre 2013 e 2014, enquanto durante a gestão do ex-prefeito Nestor Vidal. Foram presas pessoas ligadas ao ex-prefeito, como o ex-secretário municipal de Habitação e Urbanismo e também do Detran. Todos respondem por vários crimes, entre eles corrupção passiva e também organização criminosa. O esquema era para liberar vistoria de carros irregulares, aferição de gases em veículos e também fraude na emissão de documentos e também de blindagem, Ericka. Obrigada, Carolina.